Olá, meu nome é Caroline e eu vim falar para vocês um pouco sobre o nosso artigo que tem como título a simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem no atendimento inicial à vítima de trauma. Então, o nosso artigo, ele procurou avaliar a simulação realística como estratégia de ensino no atendimento à vítima de trauma. A gente encontra a simulação realística no atendimento, no aprendizagem do atendimento de várias técnicas de enfermagem, parada cardiorrespiratória, passagens de sonda, mas a gente não encontrou na época nenhum artigo que abordavam a vítima de trauma. Então, sabendo que no período a gente teve uma alteração no protocolo inicial da vítima de trauma e aí a gente quis aplicar isso em duas faculdades diferentes, né? Isso que foi o boom também do nosso artigo. Foi aplicada na faculdade que no momento eu fazia o doutorado, que foi lá em Londrina, e uma faculdade aqui no interior de São Paulo, onde eu trabalho como docente. Foi bem interessante porque os alunos daqui da faculdade do interior de São Paulo, eles não tinham tanto a rotina de trabalhar a simulação realística, diferente dos alunos lá de Londrina. Então, os alunos de lá já tinha, com a metodologia de ensino, um método ativo. Então, em várias disciplinas já era abordado da simulação realística. Aqui eles não tinham essa vivência e foi muito interessante. O intuito não era comparar as duas faculdades como objetivo principal, mas se a gente pegar os dados a gente percebe que a gente teve até uma evolução positiva com os alunos daqui. A simulação, ela é uma estratégia diferenciada no ensino, porque a gente não avalia simplesmente o cognitivo. A gente também tem a possibilidade de avaliar a habilidade que o aluno tem, não só no desenvolvimento da prática, mas também com seus colegas, né? Como que ele vai trabalhar em conjunto, como que ele vai conseguir desenvolver a sua habilidade em equipe, já que a informagem não trabalha sozinha. Então, foi um artigo feito com muito carinho. A gente ficou muito feliz do aceite de vocês. Espero que a gente possa contribuir ainda mais com o conhecimento das pessoas e com a prática da simulação realística no ensino, principalmente da informagem. Um grande abraço a todos, muito obrigada. Olá, meu nome é Caroline e eu vim falar para vocês um pouco sobre o nosso artigo, que tem como título A Simulação Realística como Estratégia de Ensino-Aprendizagem no Atendimento Inicial à Vítima de Trauma. Então, o nosso artigo, ele procurou avaliar a simulação realística como estratégia de ensino no atendimento. No atendimento à vítima de trauma, a gente encontra a simulação realística no atendimento, no aprendizagem do atendimento de várias técnicas de enfermagem, parada cardiorrespiratória, passagens de sonda, mas a gente não encontrou na época nenhum artigo que abordavam a vítima de trauma. Então, sabendo que no período a gente teve uma alteração no protocolo inicial da vítima de trauma, e aí a gente quis aplicar isso em duas faculdades diferentes, né? Isso que foi o boom também do nosso artigo. Foi aplicada na faculdade que no momento eu fazia o doutorado, que foi lá em Londrina, e uma faculdade aqui no interior de São Paulo, onde eu trabalho como docente. Foi bem interessante, porque os alunos daqui da faculdade, do interior de São Paulo, eles não tinham tanto a rotina de trabalhar a simulação realística, diferente dos alunos lá de Londrina. Então, os alunos de lá já tinham como metodologia de ensino um método ativo, então, em várias disciplinas já era abordado da simulação realística. Aqui, eles não tinham essa vivência, e foi muito interessante. O intuito não era comparar as duas faculdades como objetivo principal, mas se a gente pegar os dados, a gente percebe que a gente teve até uma evolução positiva com os alunos daqui. A simulação é uma estratégia diferenciada no ensino, porque a gente não avalia simplesmente o cognitivo, a gente também tem a possibilidade de avaliar a habilidade que o aluno tem, não só no desenvolvimento da prática, mas também com seus colegas, como que ele vai trabalhar em conjunto, como que ele vai conseguir desenvolver a sua habilidade em equipe, já que a enfermagem não trabalha sozinha. Legenda Adriana Zanotto